A diretoria do Palmeiras já decidiu como vai proceder nos próximos dias e deve ter novidade sobre Bruno Henrique após a Copa do Brasil. Fala na ação rubro-negra. Confere essa notícia bombástica que acabou de sair, mas antes caso seja novo por aqui, se inscreve no nosso canal, e deixa seu like. Resultado da decisão da Copa do Brasil pode interferir diretamente nas negociações por Bruno Henrique. Bruno Henrique está na mira do Palmeiras para reforçar a equipe na temporada 2024. Apesar de ter outros autos, o atacante do Flamengo é o preferido da diretoria do Verdão. Um detalhe que pode facilitar o processo de negociação é o fato de o jogador ter contrato com o rubro-negro válido apenas até o final do ano, sendo assim já está livre para assinar um pré-contrato sem custos com outra equipe. Apesar de BH estar livre para fechar acordo com outra equipe, o Palmeiras tem sido paciente e se deteve a apenas sondagens, mas as coisas podem mudar depois da decisão da Copa do Brasil. Já que o Flamengo está focado nesse momento na luta pelo título e só deve vir a chave a partir da segunda-feira quando vai precisar organizar a sua próxima temporada. O objetivo do Palmeiras é aguardar o desenrolar das negociações entre o clube Carioca e BH para uma possível renovação. As negociações entre Bruno Henrique e Flamengo estão travadas no momento e segundo o lance, o Palmeiras aguarda para entender os movimentos na gávea. A expectativa é que após o Flamengo esgotar sua possibilidade de negociação com o atleta, aí sim a diretoria do Palmeiras fará uma proposta oficial pelo craque que é um dos destaques do clube Carioca. E o próprio Verdão entende que o resultado da final pode interferir no desfecho da negociação. Nesta próxima semana, o Flamengo deve partir para mais uma rodada de negociações com o jogador. Resta agora ao Palmeiras aguardar. O alvo e verde só deve avançar caso exista uma sinalização positiva por parte de BH e seus representantes. Sendo assim, por ora o Verdão só irá reforçar seu interesse e monitorar a situação. O Palmeiras não deve ousar demais no mercado, assim como aconteceu na janela passada, e vai em busca apenas de reforços pontuais para a temporada 2024, em especial para o setor de ataque e meio campo. E agora torcedor do mais querido, deixe seu like e se inscreve no canal. A qualquer momento eu volto e trago mais notícias sobre o rubro negro carioca. Até o próximo vídeo.